Na Big Móveis você encontra móveis variados, estilos diferentes, preço pequenininho. Olha, essa daí é uma estante que cabe uma TV, o som, dá pra você deixar tudo bem organizado. Quatro parcelas de R$119,00 tem vários acabamentos. Esse aqui é um conjunto de canto, sabe quanto? Quatro de R$99,00, é barato demais, não é? É na Avenida Emirim, R$3.550, telefone 3985-8665, é Big Móveis.